E aí, galerinha! Beleza? Bem-vindos a mais uma gameplay de Dragon Balls Novos aqui no canal Stargame. Quem vos fala é o Dudu. E é isso aí, pessoal. Vamos começar a nossa gameplay. Já deixa aqui o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações para receber vídeos de todos os dias. E é isso aí, pessoal. Vamos lá. Continua a nossa gameplay. E vamos salvar o universo das distorções de Demigras e seus aliados, né? Vamos lá. Nem sei se Demigra tem aliado, não sei se a Toei ou Mira são aliados do Demigra, que são os bilhões do jogo, né? Vamos lá. Vamos colocar aqui o rastreador que ele deu aqui pra gente. Vamos colocar aqui. Vai ficar com uma aparência bem... Sayajin raiz, né? Quando os Sayajin chegaram na Terra. Você perdeu o registro, que fica no Pokémon mais do meu tempo, que você deve estar feito aqui. Beleza. Registro de MP? Ah, de multiplayer. Eu acho. Não sei. Acho que é isso mesmo. E se bem que você acha que poderia fazer muitas coisas. Basta pensar nela como algo que te ajuda a mim. Beleza. Vamos ver lá o que tem lá. Acho que é uma missão, né? Que a gente vai ter que fazer agora. Antes das missões principais, ele vai ensinar alguma coisa. Então vamos lá pra... Aprendermos. Acho que vai nos ensinar como fazer missões secundárias. Vamos lá. Temos que... Aprender mesmo, porque eu tenho que fazer essas missões... Secundárias offline, né? Pra aumentar meu nível. E se eu não aumentar... Vou me ferrar no modo história, né? E vai ter muito rage aqui. E eu... Fico bravo mesmo, galera. Quando eu tô com raiva, eu fico mesmo. Quando eu tô jogando, eu gosto de jogar. Fica tranquilão. Eu gosto de upar. Porque eu sei que quando tem inimigo forte, cara... Tem que cessar pecando ele. Beleza. Desfragmento do tempo. Teformação, MP, tá, 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 tá. Se eu quero derrotar os inimigos que estão... Ou se tornar aliados. Tá. Esses fragmentos aí do tempo aí, né? Tem que recolher. Não estou entendendo direito. Beleza. Vamos aceitar essa missão na paralela. Acabe com o teste de tranks. Todos os membros participantes. Tá. Vamos aceitar a máquina do tempo para desafiar a missão paralela. Beleza. Vamos confirmar aí. E vamos... Até essa máquina, né? Máquina do tempo. Uma máquina aí no tempo genérica aí, né? Parecida com a do tranks. Eu tenho que caprichar mais nessa máquina do tempo. Ela ficou meio feinha. Vamos usar o tutorial. Mais tutorial. Beleza. Acho que não temos que lutar contra o Tchack. Acho que temos que falar com ele. É, tá isso mesmo. Falar. Vamos falar com ele aqui? Gente, MP, você pode ir a outras... Portais? Tá, vamos lá. Vamos pelo portal. Acho que a gente tem que mirar no portal aí. Apertar. Dois. É isso mesmo. Vou ter ligado nisso aí, né? Beleza. Vamos para as montanhas. Show. Tranks já tá lá. Acho que eu tenho que falar com ele primeiro. Deixa eu descer aqui. Aonde ele é nesta área? Tente encontrar usando o medidor. Beleza. Vamos usar aqui o rastreador para encontrar os itens. Mas que não seja muito difícil. Não, já encontrei alguns. Vamos lá. Beleza. Vamos descer aqui. Não tá aqui, não? Tá onde? Ah, tá em cima. Brincadeira. Tá, beleza. Ah, para subir uma apertada no X e para descer duas vezes. Tá, beleza. Tá com dificuldade nisso. Estou olhando ali a minha barrinha de HP ali agora e eu vi que está bem pequena, cara. Tem que descer mais. Vamos fazer missões... offline. É que sei que o terceiro quiser demora um pouquinho. Apesar que eu estou gravando aqui, como vocês viram no primeiro vídeo, esse é o final, né? Toda hora que vocês tenham gostado, né? Deu bastante trabalho fazer aquilo. Vocês podem falar, pô, ficou maneiro, ficou legal. Ou ficou ruim, né? Também ficou ruim, mas melhor. Mas alguns devem gostar. Mas aquilo deu um trabalho danado para fazer. E... Para fazer aquilo, eu tenho que fazer o terceiro episódio primeiro, tem que fazer pelo menos dois episódios primeiro para poder fazer aquilo, né? Então, é meio chato. Quando esse episódio sair, o terceiro já está pronto. Então, onde já está no canal, em outro dia ele vai ser postado. Dez episódios, um é postado hoje, e o outro postado amanhã. Se vocês me entenderam, né? Eu vou ficar explicando isso, que você achar. É, vamos lá, vamos ver o que a gente tem que fazer aqui. Ali, achei mais um item. Acho que não é mesmo necessário pegar mais itens, mas eu vou pegar sim. Pode ser importante esses itens. Assim para o início, né? Se não tem material. Ah, mas que material é? Não fala o nome. Não fala nada. Beleza. Vamos ver se tem mais uma coisa aqui. Acho que não tem, não. Acho que só tem uns portais mesmo. Tá. Acho que eu entrei num portal errado. É, tem ninguém aqui, ó. Vamos dar uma volta aqui, rapidinho. É, não tem ninguém. Tem ninguém. Vamos voltar, e vamos ao próximo... portal, ó. Demorinho também. Tinha que ter entrado no outro portal logo. Quer dizer, tinha que ter verificado para entrar no outro portal. Trank está ali, acho que tem que falar com ele. Estou de dor no portal para ver se está indo bem adiante. Ah, não vamos ver isso não. Vamos entrar. Já sei que é ali que é a passagem. Sei que é aqui que vai ter inimigos. Então... Vamos lá falar com o Jank. A gente já está lá já. O Jank tem pássaro no portal comigo. Ele já aparece lá direto. O Jank está vindo. Beleza. Mais um tutorialzinho também, né? Chato. Beleza. Vamos lá. Pelo menos eu vou opar um pouquinho. E o Tino ficou fraquinho. Sai, Saber Man. Vamos embora. Você tem que morrer. Você que está fraquinho. Vamos embora. Vamos embora. Não dá morro não. Não dá morro não. Isso. Beleza. Primeiro o Saber Man. Caído. Agora vem mais dois. Vamos lá. Vamos atacar esses Saber Man aí. Cara, eu adoro esse impacto meteoric. É uma técnica muito boa. Se tiver um Ki assim gigantesco, cara. Eu vou tentar aumentar bastante o meu Ki. Porque com essa técnica, você sai tirando muito HP do oponente. Você vai ficar pressionando o botão, quem tiver o HP cheio, aí você utiliza a técnica. Beleza. Vamos testar aqui novos ataques. Ah, já dá a máxima. Esses aqui são super ataques, né? São os ataques mais poderosos. Mas, eu ainda prefiro o impacto meteórico. Beleza. Quem é que vai vir agora? Nossa, o Hadjitz. Beleza. Vou apanhar de novo. Esse verme. Claro que o Hadjitz e o Saiajin vimos, cara. Eu sou dessa linha do tempo, mas... Existe. É um poder que supera o seu otário. Creio que não. Toma. Toma. Toma de novo. Tensionado, nada. Vai ser eliminado, isso sim. Show. Derrotado. Isso mesmo. Pode gritar. Tirei S. Queria tirar Z, né? Mas, felizmente... Mas, sim, mas nada. Não, não tá ruim. Tá, abaixo de Z, né? Bem-vindo à missão. Contagem a cultura do templo. Se paralelas permitem, não sei o que, não sei o que lá. Tá, tá, tá. Vambora. Vamo lá. Não, pode ser jogada com três jogadores. Isso é útil. E sempre tem um apelãozinho, né? Também posso curar meus aliados, né? Beleza, gostei, gostei. Isso tinha no Dragon Ball Battle of Z, né? Também. Mas, eu nunca joguei o Dragon Ball Battle of Z, eu não gostei, né? Assim, eu joguei uma gameplay no YouTube e não gostei dele. E nem jogaria ele. Não curti muito. Mas, a abertura é legal. A abertura do game. Então, vamo lá. Vamo... Voltar e falar com o Trunks lá na... Pé da... Cúpula do Tempo, se não me engano, né? Falar pra gente pegar mais uma missão. Pegar mais uma missão pra gente encerrar essa gameplay de hoje. Não quero ficar provocando gameplays a 30, 40 minutos. Apesar de que tem gente que gosta e também gosta, sim. Mas, tem gente e também não é muito bom pra fazer estatística aqui do canal, né? Então, vamo lá. Agora, uma gameplay que vocês consigam assistir lá toda, né? Porque ficar dando muito, assim, conteúdo, pode ser meio chato. Uma gameplayzinha de 15 a 20 minutos, tá bom. Estou pronto para a próxima tarefa, tá? Beleza. Pessoal, meu mano, o Victor tá trazendo aí o Hellblade. Vou deixar aí no final da gameplay, tá? Passem lá, deixem aquele seu like. Tá muito maneiro. Ele vai trazer aí a gameplay completa. A campanha completa. Do game. É isso aí. Também tem o Ghost Reiki, o Endolence, que ele também tá trazendo. Tá muito bacana. Caramba, cara. Dois a Zaro. É o Nappa e o Vegeta? É isso mesmo, ó. O Nappa e o Vegeta. Cara, eu vou com o Caio aqui, aumentando quatro vezes, não adianta, cara. Porque os dois Saiyajins estão com um poder elevado a dez vezes mais forte, né? Então, já perdeu. O Kaioken, o único que a chance do Goku é aumentar o Kaioken dez vezes. Vai ter um nível, praticamente, assim, entre aspas, igualado, né? Porque o Kaioken e o Goku dez vezes pode derrotar o Nappa, mas a Vegeta, eu acho que não. O Goku não ia suportar esse Kaioken, né? Você pode aguentar até quatro vezes. Na saga do Saiyajins, que era assim, né? Porque depois da saga do Freeza, ele conseguia manter até dez. Mas ele conseguiu chegar a vinte, mas ele ficou super exausto. E aí, eu tô apanhando, né? Mas também com esses Saiyajins aí, apelões, eu quero apanhar. Se eu não me engano, esse Cybermast tem o mesmo poder de luta que o Hadith. Tem 1.200, eu acho, de poder de luta. Então, aí eles devem ter mais. Aqui não é contado o poder de luta, tá, pessoal? É só uma... Eu queria muito que eles fizessem um game de Dragon Ball baseado em poder de luta, como foi o Dragon Ball Z na lenda do Saiyajin que eu trouxe aí pro canal, né? Vou deixar aí na tagzinha aí pra mostrar pra vocês. Aí no canto superior direito, eu trouxe uma gameplayzinha de Dragon Ball da lenda do Saiyajin. Acho que essa é de Inbensensu, em japonês, né? Sem falar japonês, deve ser isso. Então, era um jogo baseado em poder de luta, mas eles podiam trazer assim, em 3D, né? Você evoluindo, aumentando seu poder de luta. Mas, enfim... Eu acho que ele é muito interessante. Beleza, vamos derrotar esse Saiyajin aí. Acho que tem que derrotar 20, se não me engano. Eu não... Eu não... Eu não... Eu não perdi a atenção. Tem que derrotar acho que 20 Saiyajin. Beleza, vamos... Eles não são difíceis, né? Se eu perdi, não. Eu sei que tem outro Saiyajin, né? Tem uns rostinhos pretos. Rostinho não, acho que é cinza, né? Eu não perdi, não. Eu não perdi, não. Eu não perdi, não. Eu não perdi, não. Mais um derrotado. Vamos procurar outro. Outro inútil pra gente derrotar. Tenshinhan, que tá ajudando. Obrigado, Tenshinhan, é o cara. Eu quero pegar lá o Kamehameha, cara. Porque o Kamehameha ajuda bastante. É, 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 é. Lá, é. Esses... Eles podem ser capazes. Depois, os Saiyajins estão tentando. É verdade, Pico. Eu tenho que enfrentar os Saiyajins ainda. Vamos ter que poupar energia com esses caras. O Kamehameha, não. Eu não perdi, não. Eu perdi, não. Eu perdi. Eu perdi, não. Eu perdi, não. Eu perdi, não. Eu perdi, não. Será que a gente pensamos? Não, achei agora o mais sabameda lá. Eu achei que tem um cizinho ali. E um rosto. Ah, tem um rosto mesmo. Esqueci o nome desse Saiyajins. E daí falha ali. Qual o nome deles? Vamos ver aqui. Quem está falando para se apressar? O Tenchihan, Yancho e o Kao já morreram. Tem que estar falando que já é a história. Eu tenho que estar falando que já é a história. Eu sou um cidadão. Eu sou um cidadão. O que é que todos os cidadãos se tornam? Ei, não me esqueça. Você vai ver que é lixo. É um mito do Du. Eliminar esses insetos. Tem que quebrar a defesa aqui no triângulo. Vamos lá. Fazer um golpe aqui. Estou tentando fazer uns combos aqui, mas não estou conseguindo não. Estou defendendo. Olha lá, a gente está falando do Saibamen. Ah, os Tenemen e o Jikomen. Tenemen e o Jikomen. É melhor falar Saibamen cinza que o Sabemen rosto. É melhor falar. Ah, ah, ah. Os Tenemen são os roxos. O Jikomen é os pretos. Está escrito ali. Ah, em cima do carame deles. Beleza. Será que tem como jogar com o Saibamen no... Offline? Quer dizer, off... Ah, acho que tem, né? Jogar multiplayer local com eles. Com os amigos. Deve ter. Quero ver as técnicas de Saibamen. É que no... É que no... Como isso aqui é praticamente a primeira missão, o jogo não é muito difícil, né? Então ele não mostra todas as habilidades do personagem. Deve ter. Acho que ele está acabando com ele já. Acho que mais um, derrotando mais um, acho que eu ganho. Deve ter. Bora, desce, 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 desce. Para cima não tem nada. Acho que eu tenho uma dificuldade ainda para vencer. Beleza, não falei? Mais um, derrotado. É isso aí. Galerinha, é isso aí. Eu vou ficar por aqui. Espero que vocês tenham gostado da gameplay de hoje. Deixe aquele seu like se eu gostei. Se inscreva no canal. É isso aí, pessoal. Valeu. Fui. Oi, eu sou o Dudu. Os Saibamen foram derrotados. Mas os próximos oponentes são ainda mais fortes. Por isso eu tenho que levar mais o meu poder. Puxa. Eu não sabia que Nata e Vendita eram tão poderosos assim. Incrível. Isso ferve o meu sangue e sai adindo. Não percam. O próximo capítulo de Dragon Ball Z Novo se... Será... Ajud бademena... Espale-me.